O Lugar Reumatismo não combina com banha de capivara Gosto muito de pôr fogo nas moitas de coivaras Cobra brava, venenosa, sai correndo ali, não para Onde tem roça de milho, macacos fazem posadas Saracura e Paturi gostam muito das bachadas Relembro e tenho saudade das minhas velhas caçadas Bicho arisco perigoso são os tais porcos queixadas Nos rodeios que lhes faz, pega até onça pintada A respeito pescaria conheço todas as façanhas Carangueja, bicho d'água parecidos com aranhas Conhecer a natureza nunca perde e sempre ganha Quando eu mato o sucuri, tiro o couro e guardo a banha E a carenada de costa no poço que tem piranha Nunca vou pro sertanejo, me orgulha em ser matuto Na verdade eu pouco leio, meus estudos foram curtos Não importa o que me chamem de caipira absoluto Todos ramos de valor se conhecem pelos frutos Nos folclores brasileiros também mostro os meus produtos O que eu gosto do outro Eu faço para não viver Pra mim Obrigado.